Música Alô, alô pessoal, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar Estamos chegando nesta sexta-feira com mais um vídeo inédito da série Minis com História A gente sempre falando de uma miniatura de um carro de competição ou de uma motocicleta brasileira Ou de fora do exterior e a gente aqui fala um pouco desse carro, desse modelo, dessa motocicleta que a gente apresentar aqui Aliás gente, podem mandar, é aberto para todo mundo mandarem por e-mail a milporh.com as suas contribuições Para que a gente possa mostrar as suas miniaturas e a gente falar um pouco da história desse veículo que vocês trouxerem Tantas pessoas já mandaram, mandem, mandem, não tenham medo de mandar para milporh.com E olha, faltando menos de um mês para a edição do centenário das 24 horas do Le Mans E menos de 15 dias, basicamente duas semanas para que se complete os 100 anos desde a primeira corrida que aconteceu em 26 de maio de 1923 E 26 e 27 de maio de 1923 Portanto, as 24 horas do Le Mans completam 100 anos de sua fundação neste mês de maio E a edição do centenário será comemorada no dia 10 e também no dia 11 Quando acontece a 91ª edição da história da corrida E é sobre carros de Le Mans e sobre um fabricante que retorna à classe principal depois de meio século Que nós estamos aqui com a série Minis com História e hoje com duas das minhas preciosidades do meu acervo Eu trago primeiro a Ferrari 512 S Aí está a Ferrari 512 S Essa amarelinha é da Eco-Ri Fancochamp Sempre correu de amarelo É uma equipe tradicional, um time cliente tradicional da Ferrari Como muitas outras que existiram nessa época aí do construtor de Maranello Notem as entradas na dianteira E quem viu o filme 24 horas do Le Mans sabe que esse é o carro da Escudeira Ferrari Os carros guiados pelas personagens Eric Stahler, Lugo Abrat, Claude O'Hack e tantos outros Que aparecem na película estrelada por Steve McQueen Carro desenhado pelo engenheiro Mauro Forguieri Como todo mundo sabe Foi homologado tendo uma produção mínima de 25 unidades Lançado em 1969 E que teve também sequência em 1970 Na verdade o carro anda pela primeira vez em 1970 Estreia em 1970 Ganha as 12 horas de Siebren em versão sem capota Vocês veem que aqui esse carro é uma versão fechada Mas havia versões Spider desse carro E a 512 S Spider Ganha as 12 horas de Siebren Numa corrida absolutamente polêmica Tem que o Mário Andretti estava tiririca com o locutor do circuito da Flórida Porque só falava do Steve McQueen e do Peter Robinson Só falava do Steve McQueen e do Peter Robinson Aí ele pega a Ferrari que se não me engano tinha o Nino Vaccarelli e o Inácio Junty Juntos A Ferrari dele era com o Arturo Merzario e tinha quebrado E aí eles correm em trio O Andretti pede ao Mauro Forguieri para sentar no carro e ao Peter Chetty também E é atendido e vence a corrida Mas em Le Mans não houve resultado E o melhor carro Ferrari é esse aqui Do Hugh de Firland e do Alastair Walker Hugh de Firland era o barão de Firland com Alastair Walker Eles terminaram aquela prova em 1970 na 5ª posição E já no primeiro ano de domínio, do início do domínio da Porsche Com o seu incrível 917 Bom, e aí veio a evolução a Ferrari 512M Vocês podem ver pelas linhas que é um carro diferente da 512S Concepção da parte traseira A dianteira tem um outro desenho Outro projeto do Mauro Forguieri Notem aqui as aletas, a guisa de aerofólio E esse carro é o carro da NART Outra equipe cliente tradicional da Ferrari Guiado por Tony Adamovics e Sam Posey Que terminaram as 24 horas de Le Mans e 71 em terceiro lugar Lógico, outro projeto do Mauro Forguieri Que depois da saída do Carlos Chitty para a ATS Junto ao Romulo Tavoni O Mauro Forguieri tinha menos de 30 anos Assume o departamento técnico da Ferrari E faz todos os carros Incluindo o Fórmula 1, os portos protótipos Ele faz o projeto da 250M, da 275P Da 330TRI Fez a 330P3, P4 Que é considerada a P4 O mais belo exemplar de esporte protótipo da história A 312P, a 312PD E também essas aqui 512S e 512M Pena que por forçosamente mudar o regulamento Para impedir a velocidade dos carros Que estavam alcançando cifras estratosféricas 250 por hora em Le Mans Sem pneus slick De média 395 por hora em Lesonodier Sem pneus slick A Comissão Esportiva Internacional A CSI da FISA Que era a Federación Internacional do Sport Automobile O braço esportivo da FIA Então mudou-se o regulamento técnico para a 72 E aí a Ferrari Já teria a 312PB Baseada na 312P Mas aí já é outra história Como eu disse Esses carros aqui são de equipes clientes Recorri a Francochamps e NART Não eram as únicas Havia também a escuderia Filipinete A Gelo A escuderia Monrui E também a Penske A Penske Correu as 24 horas de Le Mans 71 Com carro igual a este Do Adamovics e do Sam Pouzei Só que pintado de azul Era uma associação da Penske Com a Kirk F. White Que era um revendedor Ferrari Da Flórida A NART também era evidentemente Uma cliente da Ferrari Do Luigi Kinet Tinha patrocínio da Sunoco Esse carro Foi por Position Das 12 horas de Sebring Com o Mark Donohue David Hopes E era um carro Com 600HP de potência Recondicionado pela Traco E mesmo assim Foi mais rápido Do que o Porsche em Sebring O grande problema da Ferrari Era beber muito combustível Então era um carro Que não tinha uma autonomia Muito grande Em relação aos outros Protótipos da época Tinha a mecânica De 12 cilindros opostos Olha só o desenho aqui Na parte traseira Da Ferrari 512 S Da Eco Rio Franco Champs O motor era 4.9 Portanto quase 5 litros Portanto a sigla 512 de 5 litros E 12 cilindros Mecânica de 12 cilindros opostos 4 válvulas por cilindro Arquitetura DOHC 48 válvulas Esses carros Como já falei Tinham potência Ao redor de 550 600 cavalos de potência Construídos em chassis De treliça tubular Porque os protótipos Ainda não tinham sido apresentados As estruturas monocoque Que já Estavam na Fórmula 1 Com o conceito Autoportante do Lotus 49 Mas claro que carros Como esse Não tinham O nível de sofisticação Que teriam Os Fórmula 1 Pelo menos No começo Dos anos No final dos anos 60 Já havia uma certa Sofisticação Na construção Dos carros Monoposto Mas a partir de 73 Com a adoção Dos protótipos Spider Matracinca Já tinha Inclusive Esses protótipos Alfa Romeo Também Mas era tudo Chassi tubular Aí sim As estruturas Semi monocoque E monocoque São apresentadas Aos modelos Esporte protótipos Se bem que Muitos desses carros Continuaram sendo Construídos Entre liça tubular Por muito E muito tempo Por uma questão Estética Por uma questão Estrutural Enfim Enfim Preferências Dos construtores E Para quem não sabe O exemplar Muito parecido Com esse Da 512M Correu no Brasil E da 512S Também Com escuderia Pique o rosto De Corrado Manfredini E Jean-Pierro Moretti Esse carro disputou A Copa Brasil De 70 E as mil milhas Aqui Em Interlagos São Paulo E a 512M Já transformada Em modelo Intersérie Porque não Pertencia Ao regulamento FIA Não podia correr No Campeonato Manual de Marcas A 512M Disputou Em 72 Os 500km De Interlagos Com Herbert Müller Duelando Contra os Porsche 908 Barra 3 E Rayo de Ost E os 908 Barra 2 Da equipe Hollywood Conduzido por Luizinho Pereira Bueno Esses carros Aqui De clientes Da Ferrari Eles não tinham Nenhuma assistência Técnica Da marca De Maranello Que evidentemente Só dava A atenção A equipe Oficial de fábrica A escuderia Ferrari E olha Teve cada craque Que andou Nesses carros Regazzone Holly Peterson Derek Bell Mark Donahill David Hobbs Jack X Arturo Merzario Mario Andretti Peter Chet Chris Amon Inácio Junt Nino Vacarella O preside Volante Olha Muito craque E também Muito piloto bom De escuderia particular E lamentavelmente A bordo De uma dessas 512M Morreu Pedro Rodrigues Exatamente Numa prova De intersérie Disputada No circuito urbano De Norisring No ano De 1971 Pois é Foi um carro Que teve vida curta Mas entrou pra história Foi protagonista De filme Ganhou em Seabring Teve bons desempenhos Em provas de endurance As variações Ferrari 512S E Ferrari 512M Que A Ferrari 512M Foi P3 Overall Nas 24 horas De levanta 71 Só no pôr de claro Contra Os poderosos Porsche Outro detalhe Para alemã Esses carros Eram concebidos Com o formato Coda Lunga Traseira longa Ao nível Do que a Porsche Fazia com o 917 A Porsche Tinha a versão Cus Rec Que era Traseira curta E a versão LH Langrec Traseira longa E vocês viram também No filme 24 horas De alemã Ou quem não viu Vai ver um dia O carro 917K Guiado por Vic Elford E Kurt Ahrens Jr Na edição de 1970 Nas 24 horas De alemã Mas curiosamente A Porsche Não ganha Com a versão Langrec Ela ganha com os dois carros Cus Rec O de 70 Da equipe Salzburg E o de 71 Da Martini International Racing Team É isso gente Minis com História Fica por aqui E eu convido vocês A acompanharem com a gente Nesse domingo 4 da tarde Pelo horário de Brasília A etapa de Laguna Seca Da Insa Com narração Comentários E tela de cronometragem Aqui no canal A mil por hora Com o Rodrigo Matar Eu espero vocês pessoal Grande abraço gente Até a próxima Tchau tchau Semana que vem tem mais Minis com História Fui! Tchau tchau